Olha só, eu tô aqui novamente no bairro Riacho Doce pra falar dessa problemática vivenciada pelos moradores daqui, que é essa questão aqui, olha, tá aqui a caixa d'água e novamente pela segunda vez já registrada aqui pela nossa equipe de reportagem, a bomba de abastecimento daqui queimou. Segundo os moradores, não durou nem dois dias essa bomba aqui, né? Exatamente, é verdade, entendeu? Aí eu falo assim, porque olha, os pessoal que trabalham aí na caixa d'água, eu acho que eles não estão nem aí pra população, né? Porque a bomba chegou, aí como dá muita queda de energia, né? Aí no dia que chegou a bomba estava ligada, aí deu uma queda de energia, faltou energia, a energia aí desligou, aí voltou, a bomba continuou ligada. Então eu acho que isso é falta de interesse deles, não é verdade? Isso, essa daqui é a dona moradora, a dona Márcia, né? Passamos 15 dias que a nossa equipe de reportagem entrou, os moradores daqui passaram 15 dias sem água. Foi comprado, segundo informações, uma bomba nova, foi colocado aqui, mas já queimou novamente e isso tá incomodando os moradores que necessitam pegar água. A maioria deles, eu vou pedir aqui pro cinegrafista Josias França mostrar, pegam água daqui desse poço. A gente tá aqui com uma moradora, ela tá, vem de longe, numa bicicleta aqui pra abastecer os seus baldes, pra poder realizar os seus afazeres dentro de casa. Querida, que situação complicada essa de vocês, né? Não sei nem o que falar, é uma situação complicada, que a gente já vive doente carregando água do poço todo dia. E não resolve esse problema, né? Não resolve, porque pelo menos que as pessoas que eles colocam pra trabalhar aí, pra mim é irresponsável. Porque se eles colocaram uma bomba nova, né? Se eles colocaram uma bomba nova pra colocar aí dentro, era pra eles terem verificado primeiro se a bomba, se a placa era adequada, se os fios eram adequados. Depois que a bomba queimou, que eles foram descobrir que a fiação não era adequada. Quem tá pagando um preço é vocês, que tem que se deslocar da casa de vocês, né? Ainda por esse, a gente agradece primeiro o chumbinho aqui, por esse poço aqui, que ele não escasse a água pras pessoas, e muitos eles escasseam a água pras pessoas, eles não querem dar. Olha, é uma situação bem complicada, né? E vocês, quanto moradores daqui, o que gostariam que fosse feito aqui pelo bairro, né? Que já é aí a segunda vez. Olha, a gente queria, né, que o prefeito mesmo olhasse, né? Porque o Charão Leão, eu acho que ele não tá fazendo nada, entendeu? Porque já faz 10 anos que eu moro aqui nessa cidade de Breves, e desde quando eu moro aqui sempre acontece isso, sempre teve esse problema, entendeu? De queimar a bomba, aí os moradores ficam enchendo água e passam de 15 dias, entendeu? Aí quem é que sofre? É o povo, é a população, não é verdade? Então, já que ele ganhou, eu acho que ele tem que fazer alguma coisa, né, pelo bairro, ele tem que fazer alguma coisa pela população, não é verdade? Porque esse prefeito, vereador, ele só aparece quando eles querem voto, quando eles querem voto, eles aparecem. Aí quando eles ganham, eles esquecem, esquece do povo, esquece da população, esquece de todo mundo. Nem todo mundo tem dinheiro pra estar comprando água, aí a gente que mora longe daqui, a gente mora pra ali, tem que ficar enchendo água todo dia, todo dia, né? Então, a gente queremos que ele faça alguma coisa. E olha, a gente mora aqui um tempão, eu moro aqui próximo, e na rua que eu moro não tem rede, a água encanada, aí a gente tem que estar pedindo pro vizinho quando tem, pra darem. Aí quando acontece uma situação dessa, aí como é que fica, gente, né? O prefeito tem que procurar um, 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 a saber, fazer alguma coisa, porque, poxa, nós somos seres humanos, a vida não tá fácil, né? Aí com tudo isso, problema de água e sem água, a gente não vive sem água, nós não vivemos sem água, essa situação. E não bem que o rapaz daqui dá água pra gente, graças a Deus, a outra moradora dali dá água pra gente, se não tivesse esse esposo, como é que ia ver? E a gente não sabe o que acontece, todo o tempo é isso, todo o tempo é isso. A gente tá nessa peleja, nesse sacrifício de tá enchendo água. É uma situação bem complicada, a gente percebe que a senhora tá bem cansada, né? Com certeza, a gente, eu tô desde manhã enchendo água, hein? Não sei nem que horas que eu vou terminar. É uma situação bastante complicada, a gente recebeu informações ainda há pouco, que aqui já tem alguns trabalhadores que estão realizando aí o processo de manutenção, tentando resolver esse problema em mais uma bomba queimada. Então, é uma situação lamentável que a previsão, segundo eles, é que essa bomba seja consertada ainda hoje. Então, a gente vai aguardar, porque quem tá sofrendo bastante com essa situação são esses moradores que precisam de água pra realizar os seus afazeres. Tchau. 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 Tchau.